da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da terceira sessão legislativa ordinária, na 18ª Legislatura. Reitero a todos os presentes que esta reunião está sendo transmitida ao vivo no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Solicito a deputada e aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 9028, barra 2017, em turno único do deputado Emidinho Madeira, que requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Luiz Carlos Machado Rodrigues pelos excelentes serviços prestados à frente da Diretoria-Geral do Campus de Muzambinho do Instituto Federal do Sul de Minas. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, os pareceres de redação final do projeto de lei nº 3.458, 3.473 e 3.721, barra 2016. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. O parecer de redação final. Os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Eu indago aos senhores deputados se estão de acordo de a gente fazer um requerimento simples, fazer o recebimento e já a votação do requerimento. Requerimento do deputado Selim do Citrocel, em que requer, conforme o artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para discutir as condições de segurança nas escolas públicas e privadas do Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputados, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Indago aos senhores deputados se tem alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo quem queira se manifestar, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.